Paz e bem. O costume de rezar repetindo continuamente uma mesma palavra santa ou um versículo bíblico é algo que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Os padres do deserto conheceram e praticaram esta modalidade de oração. Queriam eles manter no coração a permanente lembrança de Deus e cumprir o preceito bíblico orai sem cessar. Desde os tempos mais antigos, dentre todas as palavras usadas para este tipo de oração, o nome de Jesus ocupou o primeiro e mais importante lugar. Desde então, a invocação do Santíssimo Nome de Jesus tornou-se um caminho de oração contemplativa para os cristãos.